Vamos te atualizar agora sobre as últimas do mercado no Atlético Mineiro, clube que precisa desesperadamente de reforços. Quero contar que Júnior Alonso ainda não foi anunciado, mas é uma questão de tempo. Ouvi uma pessoa do departamento de futebol que disse, abre aspas, o Júnior está terminando os exames médicos e se tudo correr bem, anunciamos até quarta-feira. Eu perguntei, mas como assim? Se tudo correr bem, existe alguma suspeita, alguma preocupação? A resposta foi, nenhum problema, tudo nos conformes. É o protocolo do Atlético, só anunciamos depois dos exames médicos e da assinatura do contrato. Também indaguei essa pessoa a respeito de Fausto Vera, negociação difícil, enrolada com o Corinthians. E a pessoa me contou o seguinte, abre aspas, as negociações deram uma avançada nos últimos dias, mas ainda não estão concluídas. Perguntei se aquela dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior é que representava a maior dificuldade. E a resposta foi, abre aspas, o Atlético propôs pagar a dívida com o Argentino Júnior. Mas a verdade é que o time argentino havia adiantado essa grana e repassado a dívida para outros. Então, o Galo precisou recomeçar a negociação, até porque o Corinthians andou meio reticente. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians precisa que o negócio saia e a tendência é que o acordo seja fechado. Fecha aspas. Importante lembrar que o Atlético vive fase horrorosa, só uma vitória nos últimos sete jogos. Quatro derrotas a caixa-pantes, com direito a 4x0 para o Palmeiras, 4x2 para o Vitória, 4x2 para o Flamengo e mais um 3x0. Diante do Botafogo, o Gabriel Milito tem sido pressionado, assim como os executivos, como os acionistas do Atlético. E aí E aí E aí E aí Obrigado.